Paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo, da Lau. E eu sou a Lau, do Léo. Queridos, pergunta da última semana. Como conciliar menopausa junto à sua vida conjugal? Ai, ai, difícil essa fase, né? Eu sei que algumas mulheres que vão me ouvir vão entender exatamente o que eu tô dizendo. Na verdade, essa fase é muito difícil, é uma fase de transição que exige muito da mulher. Mas uma das coisas que a gente quer alertar você nessa noite, na verdade, a gente quer puxar a orelha dos homens. Tá faltando um pouco de compreensão da parte deles. Na verdade, nós recebemos algumas reclamações de algumas mulheres dizendo que não estão sendo compreendidas pelos seus maridos por causa dessa fase dificílima que elas estão passando. E eu sei bem o que é isso, porque eu estou na mesma fase. Então, o que a gente quer trazer a vocês hoje é um pouco de esclarecimento no sentido do que fazer. E a melhor forma de tudo isso é conversando, dialogando. E, homem, você dando atenção pra mulher, pra ouvir o que ela tem a dizer, pra entender os sintomas que elas estão sentindo. Muitas mulheres estão dizendo até que seus maridos passaram a desprezá-las nessa fase. Porque não conseguem entender que um tempo ela quer, outro tempo ela não quer. Uma hora tá com calor, outra hora tá sem calor. Enfim, é uma fase de transição muito difícil. E isso acaba sendo brecha, às vezes, até pro inimigo se apropriar dessa situação que vocês estão criando esse distanciamento, porque não estão dialogando e abrindo brechas pra que ele venha, coloque pensamentos que não tem nada a ver com a realidade. Então, homens, a gente quer alertar vocês nessa noite dizendo dê atenção pra sua esposa e faça a seguinte pergunta pra ela. Como eu posso fazer pra te ajudar a apuraçar por essa fase que é tão chata e tão difícil? Sim. Infelizmente, tem homens que, por incrível que pareça, misturam até TPM com menopausa. Nada a ver. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o pior ainda é que, às vezes, a mulher tem passado por ambos. E aí a gente vê a necessidade de realmente ter uma atenção redobrada para que isso não venha comprometer a vida íntima, a vida familiar, a vida até espiritual de vocês. Maridos, entendam os casos das suas esposas, né? Sabemos que os sintomas são os mais diferentes, né? Muitos conciliam de mulher pra mulher, mas tem muitos que mudam de um corpo que responde de uma forma hormonal diferente do outro. Então, acho que a melhor forma de entender isso, se ainda houver dúvida dentro do seu relacionamento, é acompanhar a tua esposa até o médico. Ali você vai ter informação clara, precisa de tudo aquilo que a tua mulher está enfrentando. Até nas particularidades, que de repente tem sintomas que aparecem nela e não aparecem em outras. Mas, acima de tudo isso, cuidado naquilo que você pronuncia pra tua esposa. Nesse período, a gente quer ser acolhida. Olha, tesourei ele, né? É, tesourei ele. Nesse período, a gente quer ser acolhida. A gente não quer ser desprezada e nem criticada. E o que as mulheres têm dito pra gente é que, às vezes, o marido a critica, fica com umas brincadeirinhas sem graça, né? Dizendo, ai, calor de novo. Nossa, vive calorenta. Vive não sei o quê. Ai, como você tá chata. Como você tá irritada. Como você tá brava. Mas, eles não estão entendendo a dificuldade hormonal que essa fase é. Então, você, marido, por favor, tenha um pouco de paciência. Por isso que a gente insiste muito aqui na questão do diálogo. Você, mulher, pega o seu marido no melhor tempo, ora, você o conhece, sabe como conversar. E conte pra ele como é difícil pra você. E você, homem, por favor, abra os seus ouvidos e ouça o que a mulher quer dizer pra você. Não permita que, talvez, essa mudança, alteração da sua vida íntima, intimidade, não venha te colocar coisas na sua mente que não pertencem ao seu casamento. Já vimos casos, também, de que por esses problemas e mudanças na vida sexual do casal, o marido começou a achar que a mulher não o amava mais, que, talvez, estivesse até traindo ele e que estivesse com algum outro tipo de problema que fizesse com que eles tivessem esse distanciamento. Não é verdade. Tudo isso pela falta de comunicação, de entendimento. Às vezes, por timidez. Às vezes, a mulher não quer se expor da forma que deveria. Mas, se você não falar isso, mulher, para o seu marido, você vai falar isso pra quem? Que é o camarada que tá todo dia ali com você. Então, em nome de Jesus, que barreiras, que muros sejam destruídos na vida sexual de vocês. Que, se você, mulher, estiver passando por isso, comunique ao seu marido e faça com que ele consiga entendê-la. Essa fase é uma fase que muda praticamente tudo. Corpo muda, ânimo muda, uma série de coisas mudam. Mas, tenho certeza que o que não muda é o seu amor por ele, o seu marido. Isso não vai mudar. E nem o amor do marido vai mudar para com a esposa. Então, só o que precisa mesmo é entrar em um acordo. Coisas que a gente já falou aqui pra vocês. Então, conversem muito sobre isso. Não é um bicho de sete cabeças. É apenas uma fase. Ela vai passar ou ela vai diminuir. Mas, o que mais importa é que vocês estejam juntos, pensando juntos e dizendo o que podemos fazer pra que seja melhor para ambos. E isso é muito legal. Então, na intimidade não há barreiras. Não há aquilo que vai afastá-los. Mas, aquilo que irá uni-los. E, nessa fase, se vocês compreenderem, vocês ficarão ainda mais unidos. Então, que vocês entendam, vocês se compreendam e vocês se amem. Amém. Glória a Deus. Se você estiver passando por isso, se você tiver amigos, parentes que passem por isso, compartilhe esse vídeo. Dê essa mensagem de apoio pra essa felizarda, né? Que, infelizmente, a idade não tem jeito, né? A idade chega pra todos. E, infelizmente, as mulheres sofrem desse mal. Então, que em nome de Jesus que você compartilhe. Se precisar de alguma coisa também, aí embaixo desse vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Entre em contato que nós podemos ajudá-los de alguma forma. Amém, queridos? E querendo, manda perguntinha pra gente. Tem um linkzinho aqui embaixo. Você manda uma pergunta que você tem vontade de saber. E você aproveita pra curtir os nossos vídeos aí. E nos ajudar a divulgar o nosso canal, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz. Até. Tchau, tchau.